Música Música Olha Música Música Eu sou o vosso boy a.k.a. Nigamano Diretamente da produtora Rui Mami Records Estamos aqui para ir diretamente ao show Inem Marista Vamos arrebentar com essa cena e o pessoal todo fica atento Este é o rala e pô Pepe Leite, agora estamos juntos Barulho Partiu Música 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 Só para dizer apesar que chegamos atrasado Mas vamos Dar o nosso controle A nossa atuação E vamos arrebentar aqui com cola Música 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 Que a escola amarelo, 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 que a escola amarelo